Sejam todos muito bem-vindos nesse vídeo. Eu vou falar sobre um caso do INSS que foi negado. Ele foi parar a justiça. É uma situação triste. Vocês vão ver que nem sempre a justiça é justa, porque a justiça, além de cega, em alguns casos, ela é também desumana. Mas no final desse vídeo eu vou trazer a solução para vocês. A solução é essa que eu convivi. Eu posso trazer para vocês essa experiência, compartilhar com vocês como resolver esse problema, esse processo. Então, para isso, infelizmente, eu vou ter que contar essa história triste. Me acompanhe se você ficou interessado. E no final do vídeo eu apresento a solução. Não é inscrito no canal? Aproveita essa oportunidade de ficar informado, receber informações todos os dias. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações. É de graça. Muito obrigado a todos que já são inscritos, que participam aqui dos vídeos, que deixam comentários. Eu quero agradecer de coração a todos que deixam seus comentários. Meu muito obrigado. A situação, ela se tornou pública, onde um juiz de uma cidade lá da Bahia, o que aconteceu? Ele negou um pedido de benefício para uma criança deficiente, que tem uma deficiência no intestino, e alegou que o auxílio dificultaria o desenvolvimento da criança. Ele alegou que, se pagasse o auxílio, a família ficaria ali acomodada, preguiçosa. Essa é a justificativa do juiz. Vou explicar para vocês o caso e no final dá a solução. Então, vou pedir para você deixar aquele like, aquele joinha. E mais, eu vou mostrar para vocês quem é esse juiz. Acontece que essa sentença, essa decisão da justiça, foi divulgada agora no finalzinho de setembro de 2021, e repercutiu de forma negativa, não só na região, em Feira de Santana, a 100 quilômetros de Salvador, mas em todo o Brasil. E a defensoria pública recorreu dessa decisão e aguarda um novo posicionamento. Enquanto isso, a família passa por necessidade. Uma criança de 6 anos que tem megacólon. O que é isso? É uma doença que causa a dilatação e lesões das terminações nervosas do intestino grosso. Ela foi diagnosticada com 5 meses de vida, que tinha esse problema de saúde, e o quadro de saúde dessa criança de 6 anos hoje, em 2021, requer uma série de cuidados especiais, com tratamento medicamentoso, visitas constantes ao hospital, além de uma dieta altamente restritiva. A mãe, surpresa, disse que ficou sabendo da decisão pela defensoria pública. Ela ficou abismada com a notícia que ela não esperava isso. Ficou sabendo que o juiz tinha negado porque ia trabalhar, atrapalhar, aliás, essa é a alegação do juiz, iria atrapalhar no desenvolvimento da criança no futuro. não só um salário mínimo, ou melhor, não tem como viver com um salário mínimo, ela não tem condições de fazer o tratamento médico dessa criança com apenas um salário mínimo, contou a mãe da criança e do pequeno de 6 anos. Quando ela fez o pedido desse auxílio, ela estava desempregada. Agora, ela conseguiu o emprego e recebe um salário mínimo, R$ 1.100,00. O juiz também usou esse valor como argumento da sentença. O juiz, aqui o magistrado, entendeu que a família não preenche os requisitos de renda per capita por receber o benefício, já que o ganho mensal deveria ser menor de que um quarto de salário mínimo. Hoje, 2021, cada pessoa da casa deveria ganhar ali R$ 275,00. No caso em questão, ganha meio salário mínimo, R$ 550,00 cada um. Acompanhe até o final do vídeo para eu explicar. Esse juiz, ele negou o benefício a uma criança de 6 anos com deficiência e ele alega que esse auxílio ia dificultar o desenvolvimento da criança. Quando ele fica internado no hospital, a mãe tem que sair do trabalho e ficar com a criança, porque ele só fica com a mãe. Aí, não dá para manter o salário mínimo, ela acaba perdendo o emprego. Essa moça também contou que, por um erro do sistema do Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, já teve o benefício negado outra vez, e é aqui que eu quero alertar vocês. O INSS negou a primeira vez constando que ela estava trabalhando e que o dinheiro que ela tinha dava para manter a criança deficiente de 6 anos, só que ela estava desempregada. Foi um erro do sistema do INSS. Ela estava fazendo bicos e não estava trabalhando. Agora, ela entrou na justiça porque o INSS negou pela segunda vez e o juiz negou novamente. Outro argumento usado pelo juiz na sua decisão, na sua sentença, é de que a criança deveria fazer o tratamento adequado procurando a rede de saúde, o que já é feito pela mãe. É justamente isso que ela faz. Ela gasta mais que um salário mínimo porque tem que levar para o hospital, fazer fisioterapia e tudo isso. Então, ela gasta mais do que um salário mínimo. antes de pedir o recurso da decisão judicial, a Defensoria Pública esteve na casa do menor de 6 anos de idade para constatar a necessidade da família que quer receber o direito, o benefício. A Defensoria Pública esteve no local, relata a mãe, fez perícia médica, perícia com assistente social e por eles o auxílio estava aprovado. Mas o juiz negou essa situação. Primeiro, vamos entender quem é esse juiz. Trata-se de um juiz, eu não vou falar o nome dele, da segunda vara da Subsessão Judiciária de Feira de Santana da Bahia. Esse magistrado, ele recusou que fosse autorizado o pagamento do benefício de prestação continuada, o BPC Loas, o amparo social do INSS, no valor de um salário mínimo para essa criança, a fim de que o próprio benefício não se torne um fardo para dificultar o desenvolvimento. A sentença foi proferida no meio agora do mês de setembro de 2021 e após a Defensoria Pública da União ajuizar o negativo do INSS. Nos últimos 48 meses, eu vou repetir, nos últimos 48 meses, o juiz que negou essa sentença, esse salário mínimo para uma criança deficiente, ele ganhou 113,4 mil em auxílio alimentação e auxílio moradia. Não é salário, tá? São mais de 100 mil reais. É um direito do juiz, ele trabalhou, passou no concurso e a lei brasileira infelizmente tem dessas coisas, beneficia quem já tem. Os dados foram levantados pelo jornal Metrópolis da forma digital em plataforma do Conselho Nacional de Justiça, a CNJ, e em folhas de pagamento disponibilizadas no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, TRF1. O montante refere-se ao período de setembro de 2017, data mais antiga disponível, até agosto de 2021. Antes de setembro de 2017 já não estava mais disponível uma espécie de portal de transparência, quando você tem acesso a tudo, o dinheiro público, o que ganha e o que não ganha. A questão aqui é que só o auxílio mensal que esse juiz ganha para se alimentar é de R$910,08, quase um salário mínimo. Auxílio mensal, como eu disse, de alimentação. O valor seria pago de um salário mínimo, a diferença é pouca, R$1.100,00, para uma criança com deficiência. Já o auxílio moradia foi pago ao magistrado até dezembro de 2018, ele recebia R$4.377,73 por mês. Não sei se ele recebe mais, mas em geral os juízes recebem R$4.000,00. Até o fim de 2018, o auxílio moradia era pago para todos os magistrados sem exceção. Acontece que em janeiro de 2019, porém, o presidente do Supremo, perdão, do Superior Tribunal de Justiça STJ, o ministro João Olavo Noronha, ele regulamentou o pagamento de benefício. Agora, juízes que precisam atender alguns critérios para receber o auxílio, não é como, por exemplo, não ter um imóvel funcional. antes, quem tinha uma casa, um apartamento, o juiz que tinha uma residência fixa, também recebia o auxílio. Agora, não recebe mais. Então, no caso, esse juiz deve ter casa, então, ele não recebe mais. Agora, a partir de 2019, mudou. Olha as mudanças necessárias que nós fizemos desse país aqui. Ele tem em casa própria, não recebe mais auxílio moradia, mas continua recebendo R$900,00,00. O auxílio alimentação. Esse juiz, ele tem um salário de R$33.689,11. É lógico que ele não deve ajudar ninguém a tirar do bolso dele de forma alguma, porque se ele ganha, se você também tem conhecimento, se você passou num concurso, se você estudou, você tem direito de receber os seus proventos. Esse dinheiro é dele. Isso aqui, ele recebe de forma honesta e justa. Nós só estamos comparando aqui a nossa sociedade brasileira, tá? Considerando a indenização, o auxílio alimentação, o auxílio moradia e direitos eventuais, o juiz já recebeu R$72.031,52 em um único mês. Então, em um único mês, esse cara recebeu R$72.000. Em dezembro de 2017, ele ganhou, desde setembro de 2017, que é o que está disponível lá no site do tribunal, como eu disse, transparência, para saber quanto ganham os juízes, desde setembro de 2017, esse juiz já ganhou R$2.270.000,00. Como eu disse, foi fruto do trabalho dele, mais do que justo, parabéns para ele, ele merece esse valor aí. A questão aqui, a questão aqui, em público, eu quero falar para vocês, quais os erros que podem acontecer, para que você não jogue a culpa, por exemplo, em cima do advogado, ou em cima da defensoria, defesoria pública, não está saindo aqui hoje, a gente perde a cabeça. Pessoal, é o seguinte, a história é triste, mas ela acontece sempre, e ela é real. Nós sabemos que o BPC Loas, ele muda a partir de 1º de janeiro de 2022, para casos excepcionais, não é para todo mundo. A lei, que foi implementada agora em 2021, ela veio para fixar realmente um quarto de salário mínimo, só vai ter acesso ao BPC Loas, quem ganhar um quarto de salário mínimo, ou seja, por pessoa dentro da casa, não pode passar de um quarto de salário mínimo. Só que nesse caso em especial, a lei também diz o seguinte, que pode chegar até meio salário mínimo, como é o caso dessa família, são duas pessoas vivendo com um salário, a mãe e o filho com deficiência, desde que, como a mãe ganhe um salário, tenha-se provado necessidades especiais, que é o caso dessa criança. O que são necessidades especiais? Existe o tratamento no sistema único de saúde para essa criança? Existe. Mas fisioterapia é particular, o deslocamento é particular, a alimentação especial, é a mãe que tem que pagar, tirar do bolso. Recursos médicos especiais, a qualquer momento é a mãe que tem que pagar. Sem contar que a mãe tem que deixar de trabalhar, vai perder o emprego várias vezes, porque tem que ficar com essa criança. Então, portanto, se ela tivesse pedido, ou melhor, se ela pedir a partir de janeiro de 2022, alegando as necessidades especiais, administrativamente, dentro do INSS, pelas necessidades especiais que vai tolerar até meio salário mínimo por pessoa, se fosse janeiro de 2022, essa criança teria direito. Então, vamos ao primeiro erro. O primeiro erro é o seguinte, defensoria pública, ela entrou sem um advogado. Está aqui o primeiro erro. E eu vou explicar o primeiro erro para vocês. Trabalhando aqui há 17 anos, eu fiz esse canal, ele não tem nenhum vínculo com o escritório que eu trabalho, tanto é que eu não indico advogados para vocês, mas a questão aqui, é que esse canal serve para eu compartilhar minhas experiências pessoais. E eu convivi com um caso, em que a família ganhava muito mais que isso, e nós conseguimos, o amparo social para a pessoa que tinha necessidades especiais. O grande erro aqui é porque não tinha um advogado. O segredo aqui era o único e simplesmente fazer uma lista desses gastos e colocar isso para o juiz, mostrando que ganhava-se mais, ou melhor, gastava-se mais com alimentação, vestuário, aluguel, moradia, alimentação especial, medicação, transporte para levar essa criança para o hospital, fisioterapia, entre outros recursos necessários, médicos, a mãe gasta muito mais do que ganha para sobreviver. Esse é o primeiro erro que eu coloco para vocês, que facilmente, a advogada que eu trabalho aqui há 17 anos, ganharia esse processo sem sombra de dúvida. Aí, ah, mas tem que pagar um advogado. Olha, a questão aqui, vou mostrar o segundo erro agora, para você ver que as pessoas pensam demais. Em primeiro lugar, não vai pagar um advogado. Quem vai pagar um advogado é o Estado, porque esse dinheiro ela nem vai conseguir, dificilmente, talvez agora, com essa repercussão de público total, ela consiga reavir, mas mesmo assim ela vai ter prejuízo. Eu vou explicar por quê. Porque ela vai receber da negativa lá do INSS. Ah, mas não é da negativa, mas veja bem, o advogado iria pedir da primeira vez que o INSS negou. Então, ele ia voltar no tempo. Então, ela iria ganhar um dinheiro que não existe. O advogado iria convencer o juiz que, além dela ter direito, porque gasta mais do que ganha com necessidades especiais, uma criança com deficiência, ia ser todo um processo bem feito, ia receber lá da primeira vez que foi negado, como ela disse, a segunda vez que ganhou. Olha o serviço mal feito, não estou falando mal da Defensoria Pública, ela não tem obrigação nenhuma em relação a isso, mas a questão aqui é que vai se perder dinheiro nesse processo. E como vai? Sem contar que isso daria direito até a uma indenização. Então, portanto, mais dinheiro perdido aqui. É uma questão de você procurar a orientação de um profissional. Esse dinheiro, você não vai ganhar ele sozinho procurando um fórum federal sem advogados. Você só toma prejuízo. E agora, com esse recurso, o INSS vai apelar disso. E o que vai acontecer? Ainda mais que tenha o apoio de um juiz que negou, com certeza o advogado do INSS vai entrar com os dois pés no peito dessa senhora para derrubar mesmo o processo dela. e ela, infelizmente, aí ela vai ter um gasto, porque ela vai ter que procurar um advogado particular. Se ela tivesse procurado um advogado antes, o advogado ia falar eu não vou cobrar, eu só vou cobrar se eu ganhar e nós vamos ganhar. Vamos ganhar além do que a senhora ia ganhar. Nós vamos ganhar lá do primeiro que negou e ainda vamos pedir indenização. Estaria ganha, essa criança estava recebendo já na tutela ainda por cima. A antecipação de tutela deveria ter sido requerida para esse menor de idade. Outro erro também. Então, uma sequência de erros nesse processo, erros grosseiros. Eu, que não sou advogado, vi uma sequência de erros grosseiros cometidos pela Defensoria Pública, infelizmente. Então, sai dessa, meu irmão, minha irmã. Procure um advogado para você ganhar essa situação aqui. Como eu disse, já há muito tempo nós ganhamos esse tipo de processo facilmente. Tem vários aqui. Palmeira do Oeste, aqui no interior de São Paulo, Urânia, São João das Duas Pontes, Estrela do Oeste, Jale, Santa Feira do Sul, Índia Porã. E se eu for falar em quantas cidades eu trabalho aqui, você vai cair das pernas. E quantos processos nós já ganhamos semelhantes a esse, eu acho um absurdo ver uma situação dessa. Pena que nós moramos longe e não podemos resolver essa situação. Essa senhora não ia tirar um centavo do bolso. O governo, ou melhor, o Estado ia pagar ela e ela ia pagar sim o trabalho do advogado, mas ia estar ganhando muito mais do que ela vai ganhar aqui. Pode ter certeza disso. Então, erros como esse. O BPC Loas é um direito sim. Tem mães vindo reclamar que estão cortando o BPC de filhos com deficiência, pais reclamando, tios, aqui nos comentários do canal. Não está fazendo perícia médica no BPC. Não está cortando pela deficiência. Está cortando porque a renda da casa mudou e ninguém foi lá no CRAS atualizar a situação. Ninguém avisou. Alguém aposentou na casa. Alguém começou a receber um salário. Mudou. O filho casou. Levou a nora que está empregada. A situação mudou. E o governo sabe. Nós estamos vivendo um Big Brother. O governo sabe tudo que você faz. Tomou vacina, está lá, atualizou o seu endereço. Pegou o leite no posto, atualizou o endereço. Foi na consulta médica, Sistema Único de Saúde ligado com o INSS. Quando você... Eu entrei agora no sistema do meu INSS para ajudar um cliente, para atualizar lá, para atualizar, para agendar uma perícia. Fui nos dados pessoais lá para ver qual era o cadastro. Logo no meu INSS tem lá o cadastro. Fui lá, estava escrito assim, atualizado o endereço pelos dados do Sistema Único de Saúde SUS. Além disso, é interligado com DETRAN, SIRETRAN, Receita Federal, do seu CPF aí. E mais, Tribunal Superior Eleitoral, nosso curral eleitoral aqui, onde você viu você ser obrigado a votar. Eles estão vindo aí com mais compra de votos, com novo auxílio, né? Que vai substituir o Bolsa Família. Tudo compra de votos. É um curral eleitoral. Infelizmente, os políticos fazem escola um com os outros. Um pior que os outros. Saiu um ruim, entrou um pior. Agora, se sai o pior, pode entrar um ruim. Tem que ter um dia uma solução. Não é possível. Aonde nós vamos parar com a situação dessa? Então, procura sempre um advogado, tá? E conversa antes. Combinado não é caro, mas eu acho que ganhar é sempre a melhor saída. E essa situação é absurda, facilmente se ganha. Como eu disse, a partir de janeiro de 2022, no caso dela ganhando um salário mínimo, provando a deficiência e cuidados especiais, administrativamente, o INSS pagaria isso. Agora, na justiça, isso aqui deveria ter sido pago de imediato com a antecipação de tutela. O que é a antecipação de tutela? Uma vez que a Defensoria Pública foi até a casa dessa senhora, como na presença de um assistente social, também foi feita uma perícia médica nessa criança com deficiência e foi aprovada a deficiência e a necessidade dessa família, o juiz, ele se apegou, ele fez como o INSS. O INSS, ele só vê o que ele tem na frente. A lei diz um quarto de salário mínimo, ela pode pedir quantas vezes for até 31 de dezembro de 2021, ela não vai ter o direito, porque a deficiência foi comprovada, sim, agora ela ganha meio salário mínimo por pessoa e o INSS diz que é um quarto. Só que a partir de janeiro de 2022, essa situação muda com a mudança da lei para necessidades especiais, admite-se até meio salário mínimo, então administrativamente ela vai ter direito dentro do INSS. Eu sei que é muito tempo para se esperar, mas esse processo ele foi feito errado e mesmo que ela tivesse direito, fez a perícia, fez a assistência social, pede-se a antecipação de tutela. Então, totalmente errado esse processo. Infelizmente, existem juízes ruins e também uma defensora pública ruim. Falta experiência. Eu estou dizendo aqui, eu presto serviço para um advogado que tem 35 anos só de advocacia contra o INSS, advocacia previdenciária. Então, experiência que eu compartilhei aqui com vocês. Eu fico... Agora a situação minha está bem melhor, aqui. Fiz a minha tomografia, estou cuidando da minha Covid. Melhor, agora posso fazer os vídeos com mais conforto. Rumei aqui, um ar-condicionado. Está osso aqui a situação. Mas a minha vida não interessa. Interessante é que você tem que levar, quem faz as coisas não pode ter problema. O problema é sempre você que tem problema. O seu problema é sempre maior que o dos outros. Mas eu evite um eu grotesco desse. O INSS negou, procura um advogado. Garanta a você que essa criança estaria recebendo esse benefício. E esse juiz teria colocado o rabinho no meio das pernas. Porque não se pode levar para o lado pessoal. Eu até fiz errado de falar o quanto ganhou esse cara aqui, dois milhões. É um direito dele, cara. Quando eu vi essa matéria do Metrópolis, eu não entendi isso aqui. Eles não podem colocar uma situação, comparar isso um com o outro. Então quer dizer que o juiz que vai lá e faz de um estuprador lá, se ele colocar o cara como inocente, ele tem que ser estuprado. Tem, hoje, infelizmente, existe sim pessoas que levam comparando uma coisa à outra. Mas não se deve comparar, nunca se deve levar. Como eu disse, ele ganha porque ele tem o direito, ele está dentro da lei. A lei é assim que funciona. Agora, você buscar o seu direito, você tem que procurar um advogado competente que faça as coisas direito. Espero que você tenha entendido o recado aqui. Então, INSS negou? Procura um advogado. Não faça como essa senhora que, infelizmente, mesmo que ela ganhar, vai ficar no prejuízo. Forte abraço a todos, que Deus abençoe as nossas famílias. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo trazendo informações para que abra uma porta aí na sua vida, para que tenha uma luz aí, para que você entenda essa situação. procura a ajuda do advogado. Senta e conversa. Como eu disse, mesmo que essa senhora ganhar, vai ter prejuízo. Então, não vem com essa história de entrar sem advogado aí, porque você não é obrigado a saber de lei, você não é obrigado a entender as coisas. O advogado estuda para isso e para ganhar. Então, portanto, se o advogado perder o processo, não vai lá brigar com o advogado, porque você viu o juiz aqui. Então, a culpa nem sempre é do advogado. A culpa nem sempre é do INSS. está sendo ajudado aqui pela própria justiça, que infelizmente a justiça além de cega é desumana. Mas, eu mostrei para vocês como resolver esse caso. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você gostou da informação, já deixa aquele like e eu conto com vocês. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve. Forte abraço a todos. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo compartilhando as minhas experiências pessoais para ajudar vocês com as informações. deixe o seu comentário para que eu possa ler e outra oportunidade de voltar com mais vídeos para ajudar vocês. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho